Pai querido, eu agradeço pela palavra que nos desafia a enxergar a operação do Senhor na vida do homem que estava totalmente desprezado, totalmente largado e agora tenha sua vida transformada pelo poder do Evangelho Pai quantas vidas estão sofrendo aqui neste parque, quantas vidas estão, ó Deus, longe do Evangelho use cada um de nós como instrumento do Senhor para que nós possamos ver um milagre acontecendo em cada larga, em cada vida que as pessoas possam testemunhar de Cristo aqui na igreja, Pai dizendo, minha vida era sem graça, minha vida era inútil mas agora minha vida tem todo sentido com o Cristo Jesus use, Pai, cada crente do Senhor Jesus de ânimo e coragem para testemunhar o Evangelho de Cristo até a Tua volta crendo que o Senhor tem todo o poder que o Senhor fez lá no passado e continuará fazendo hoje o maior milagre é ver vidas crendo no poder de Cristo sendo salvas e tendo a certeza de vida eterna continuem operando milagres para a glória do Teu nome em nome de Jesus Amém Queremos agradecer as pessoas que estão acompanhando o culto ao vivo temos algumas pessoas aqui na nossa cidade acompanhando o culto desta noite convidamos você, próximo domingo, próximo sábado e domingo se você está aqui hoje, venha aqui na Vila Natal, nesse 10º exógio, 1150 era um prazer, recebemos aqui no tempo da Igreja Batista em Vila Natal meus irmãos, nós temos convites também, mais convites confeccionamos os irmãos que querem pegar para entregar durante a semana vai estar ali, antes de sair, pegue com eles, hoje é com o Valdir e o Valdir e o Valdir, é isso? então pegue com os dois irmãos ali, convite, entrega durante a semana e convite um amigo, amiga, para estar aqui se você trouxer alguém, domingo ou sábado, que não é cristão ainda venha falar com o pastor, dê o nome do seu amigo que está aqui presente no final do mundo ele vai ganhar uma Bíblia personalizada da Igreja, amém? em São Romorativo dos 35 anos então, durante o culto me procura passa um beletinho, eu vou estar aqui na frente, mas passa um beletinho, pastor, fulano está dando a nota da pessoa, aqui hoje, ele não é crente ele não frequenta nenhuma igreja ele vai ganhar um presente a igreja faz aniversário e a igreja lhe dá presente, né? então a igreja vai presentear com a Bíblia, amém? vamos ouvir as crianças? as crianças vão cantar e enquanto as crianças se preparam nós vamos pedir para o Johnny o Johnny o Johnny tem aquelas fotos que eu passei com o Johnny a semana passada? onde é o tempo de passar? no projeto de partida? sim enquanto as crianças se preparam para ver essas fotos acho que foi um dia na estreia do projeto o Rio todo mundo nunca as crianças os outros Essa sorte de novo nós vamos fazer na quinta-feira, mas no domingo não, as irmãs não tinham o pêssego. Acabou? Ok? Vamos colocar em pé, irmão, vamos orar. Após a oração, irmão Santo, nós vamos estar desejando uma boa semana para todos. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito, possa dirigir todo o povo do Senhor agora e para sempre além. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito. A graça de Foz do Teu Santo e as consolações do Teu Santo Espírito, que será tão importante para sempre? Um grande abraço e um grande abraço. Edilice de Foz do Teu Santo.